Fala galera, sejam bem vindos ao canal do 2john. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série 2john Fight. E o game de hoje é essa aí, essa pérola perdida dessa turma. Astra Superstars. É um jogo de luta meio diferente, que faz uso até do cartucho de 4 mega de RAM. É bem interessante. Também foi lançado para os arcades da placa Titã STV e é um jogo de luta bem interessante. Vamos conhecer esse game? Vamos lá contigo então. E aí temos os personagens do game, como vocês verem. Temos aí os 8 personagens, cada um bem peculiar, cada um com suas características bem engraçadas, mas todos são bem carismáticos, vou até admitir. São todos muito bem desenhados. Mas vamos jogar com o primeirão aqui, que é o Letusse. Vamos lá? Como eu disse, o jogo é bem diferentão do tradicional. Ele é baseado totalmente em combo, então não tem nada daquelas magias tipo C pra frente, Rory. É tudo baseado em combos. E apertar também botões juntos, no caso soltos e chutes juntos ali, forte. Temos 6 botões, fraco, médio e forte, e você tem que combiná-los junto com o especial. Então a característica marcante do jogo é que os personagens todos ficam voando na tela, como vocês estão vendo aqui. Os dois ficam voando, então a gente pode pular ali pro alto e também pra baixo. E emendando vários combos, né? E fazer muitos especiais. Os especiais podem ser acumulados, né? E emendados em sequência com vários especiais, como vocês viram ali. Muito bom. É bem divertido. O jogo parece ser chato, mas o que ele menos tem é chatice, cara. O jogo é bem frenético e muito divertido. São muitos combos doidos que dá pra fazer, cara. Ah, perdi. Pegou. O jogo é bem maneiro, bem divertido esse aqui. Sai, mamãe noel. Ah, os dois fracos. É tipo um custom comic. Ah, é muito cool, vai pra fazer, mano. Uh, mudou pro alto. E aí, vamos aí pra mais uma luta. Agora contra a Coco. O lance aqui é acumular barra de especiais e depois emendando tudo, cara. Tudo que você puder. Vamos lá. O jogo ficou bem obscuro, né? Até porque ele saiu pra uma placa que não fez tanto sucesso, assim como o Saturn, né? A placa Titã STV, ela era baseada no hardware do Saturn, né? E permitia rápidas conversões. Esse jogo que saiu, se não me engano, foi dois meses depois da versão do arcade, né? Essa versão do arcade, dois meses depois, já tinha sido convertida a versão do... Nossa, ela... Parece que ela tinha morrido ali. Saiu logo a versão do Saturn, logo depois de dois meses, assim, depois, né? Deixa eu passar. Errei, cara. E então, esse jogo ele faz uso, ele pode ser jogado sem cartucho nenhum, ele pode ser jogado com um cartucho de 1 Mega da SMK, né? Nos jogos do Nogel, daqui do Saturn. E também pode ser jogado com um cartucho de 4 Mega de RAM, que é a versão que a gente tá jogando aqui. Cada uma dessas opções, né, vai melhorando ou diminuindo a quantidade de frames de animação dos personagens. O melhor jeito de jogar ele é, com certeza, a maneira que a gente tá jogando aqui, com um cartucho de 4 Mega de RAM. Mas caso você não tenha um cartucho, pode jogar sem, ou até com um cartucho de 1 Mega, né, dos jogos da SMK do Saturn. Então, também é possível jogar ele. Claro que não fica a mesma coisa, né? Tem algumas diferençazinhas, mas não é ruim, não fica feio de todo não. Isso é um pouco mais simplificado. Ah, que erradinho. Ah, mandou o dedo. Ah, nossa. Bom, mais de 1. Uou! Muito bom. Pega. Pega. Ah, não pegou. Pega. Ah, escapou. O jogo é muito frenético. Pegou. Ah, escapou. Ah, não pegou. Não pegou até ele. Ah, não pegou. Ah, não pegou. Ah, é que ele foi morto. Tchau, benção. Ah, não pegou. Esse jogo é muito pouca gente que fala sobre ele, é o mesmo, poucas vezes eu vi alguém falando sobre ele no youtube, ou jogando ele, fazendo a game play dele, direto no console real, ainda mais com cartucho de 4 megas. Então fica ai até pra galera conhecer né, pra galera que gosta de jogo de luta, que gosta de coisas diferentes, é uma boa opção esse jogo aqui, é bem divertido. Cara, eu não vi que como que dá pra fazer, eles saem me andando de novo. Nossa, eles também fazem os combi malvados ali também. Ah, mandou pra longe. O Robinson muito rápido, muito rápido mesmo. Ali rola umas perguntinhas ali, mas como tá tudo em japonês eu não entendo absolutamente nada de japonês, e não dá tempo de ligar ali o Google Tradutor né, o aplicativo pra poder, que é muito rapidinho ali o negócio. Ah, não dá tempo de sair batendo não. Sem parar não. Peguei. Nossa. Essa camota doeu nem com o cheiro. Ah, não pegou. Passou. Ah, não pegou. Dá pra fazer algumas estratégias também né, pulando pra cima ou pra baixo, pra surpreender o inimigo né. Essa camota doeu nem com o cheiro. Ah, não pegou. Nossa pegou um pouco. Uaaaaaaahhh. Essa camota no carro não. Deve ficar piloto ali. Ah, não pegou. Hahahaha. Vários efeitos de luzes ali, hein cara. Muito legal cara, bem legal. O vazio são os melhores. Aqui tem umas perguntinhas, dá para responder, mas o que? Eu não sei o que é, se eu estiver primeiro. Ih ali, eu ganhei alguma coisa, cooldown ali. No caso ali, cooldown ali, o status dele caiu, coisa legal. Em inglês, quer dizer legal. Olha só cara, dá para mandar ele para magia, cara. Ah, mandou dele. Ih, consegui rebater. Volta. Ah, para de bater. Hum, caramba. Muito imenso. Ah, culpou. Ah, ele chapou. Vai lá esse fã dele, mano, enquanto está pegando a magia. Ah, mas ele dá para dar tipo um counter ali também. Oh, 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 oh. Ainda tem esse custom combinho ali perto dos dois fracos. Especializa tudo malinho cara, ou é dois fracos que fazem aquele custom combo, ou os dois médicos que mandam aquela bolona, ou os dois fortes que mandam a super sequência. E agora vamos enfrentar ele em Maidivolo. E aí sai o capirotinho dele, eu já respondei a terceira pergunta. Ih, rapaz, aumentou ali o status dele. Ficou mais quente. E ele é tipo um Shang Tsung, né, daqui do jogo. Vamos transformar a gente. Ninguém se transforma em mim, mano. Vai entrar no combo. Toma. Não, mandou. Ih, consegui. Ganhei de perfeito. Saca, ganha muito ponto perfeito. Pegou. Sem escapar. Saca, ganhei de Mensagem Meu Deus capítulo, jogando para baixo ali! Pera! Eu não consegui! Pera! Ah, na verdade! Ah, socorro! Pera! 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 Uhul! Uhul! Para o espaço! Alto e avante! Agora satanvolt! Olha o tamanho do chefe, cara! Ele é grandão! Pera! Uhul! Já comecei bem! Bolando tudo! Jesus! Vou jogar essas imagens na cabeça dele! Pera! 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 Ah! Não bate na cabeça! Ah! Não gosto de ficar perto dele! Ahahahha! Que grande sorte, boludo! Que sorte! E agora sim, o último chefe, Teste Kuhn! Ai ai ai, o garante de boneco de palitinho, cara! Caramba! Ah miserável! E esse é o cachofão final! Pera, ai ele defendeu! Dá um gole ali, estilo nenhum! Enquanto ele tá rolando ali pela tela, meio que ponteado, você pode acertar ele. Não acertar com um golpe forte, principalmente o chute, que seria o chute, mas não o chute, é outro soco. Pancadã! É tudo soco, ele só tem soco. Caraca! Ele é mais de uma cara! Toma a minha também! Toma a outra! Dá pra mandar especial em sequência também! Tchau! Um joguinho bem fácil né cara, bem divertido, fácil de jogar, vale muito a pena conhecer cara! Vale a pena! Astra Superstars! Um joguinho bem diferente, bem divertido, um jogo exclusivo do Saturn, né? E bem divertido, bem diferente, eu gosto dele pra caramba! Bom, espero que vocês tenham gostado né? Se você gostou, deixa o seu like! Se não tá inscrito no canal, se inscreva também, tá ok? E não deixe de dizer nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver no tio de hoje no game nessa série, tá ok? Com o final do game eu vou me despedindo de vocês, agradeço a todos que assistiram até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau tchau! Tchau tchau!